A gente traz informações sobre aquele voo, porque da turbulência forte, né? Cinco passageiros do avião que precisou fazer aquele pouso de emergência no aeroporto de Natal. Depois de uma turbulência terrível, eles continuam hospitalizados. Quatro deles estão na UTI, segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte. O avião que saiu da Espanha com destino ao Uruguai teve vários danos na parte interna. Um homem, olha lá, chegou a ser arremessado para o bagageiro durante a turbulência. 36 pessoas ficaram feridas.